O som longe, som de lutas, grados de batalha É a terra envolta em guerra de pecado e dor Mas as coisas deste mundo já não me perturbam Pois habito em terra de bela Vivo no alto da montanha, sob um sal de puro azul Junto a fonte de águas vivas que nunca secará E me alimento cada dia desse bom banado céu Pois habito em terra de bela Lá distante a tempestade ruge sobre o mundo Dúvidas, temores, gração em todo lugar Mas estou bem firme na palavra de meu Deus Pois habito em terra de bela Vivo no alto da montanha, sob um céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas que nunca secará E me alimentou cada dia desse bom banado céu Pois habito em terra de bela Nem as nuvens mais escuras podem assustar-me Eu não temo, pois seguro estou nas mãos de Deus Vivo a luz do sol e da presença de meu Rei Pois habito em terra de bela Vivo no alto da montanha, sob um céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas que nunca secará E me alimento cada dia desse bom banado céu Pois habito em terra de bela Quanto aqui eu vejo de meu Deus as maravilhas Quero dormir silente, adoro em contemplação Contendo o seu amor e a grande salvação Pois habito em terra de bela Vivo no alto da montanha, sob um céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas que nunca secará E me alimento cada dia desse bom banado céu Pois habito em terra de bela Trance de águas vivas que nunca secará Segundo a fonte de águas vivas que nunca secará E me alimento cada dia o dente E me alimento cada dia das cará E me alimento cada dia do céu Vou contar-vos o que penso de meu Mestre Como dele recebi a luz e a paz Ele mudou-me, eu pensei completamente Sou Jesus, a minha alma satisfaz Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Com a vida toda cheia de pecado Na miséria e com dor do coração Temer teu com braços fortes de ternura Teu me vida, teu me faz consolação Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Cada dia ele vem com segurança Mais e com paixão sem fim Mais e mais me revelar o seu amor Como eu quero compreender completamente Nenhum outro tira a culpa do pecado Nenhum outro tira a culpa do pecado Eu quero reclamar com Deus A minha vida consagrar Sempre cuidará de mim Meu mestre Com desvelhe e com paixão Sem fim Nem o outro tira a culpa Do pecado Ó como ele ama Ó como ele ama A CIDADE NO BRASIL 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 É A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Esse bom aná do céu, pois a vida é terra de Deus. Vou contar-vos o que penso de meu Mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu pensei completamente, sou Jesus, a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelo e com paixão sem fim. Nem um outro tira a culpa do pecado, adomeu e ama-me. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor do coração. Temer Teu com braços fortes de ternura, Teu me lida, Teu me faz consolação. Sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelo e com paixão sem fim. Nem um outro tira a culpa do pecado, ó como ele ama-me. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais me revelar o Seu amor. Com a vida, eu vamos, Senhor, meu Mestre, com desvelo e com paixão sem fim. Nem um outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Meu maior desejo agora é honrado Proclamar o que ele fez pra me salvar E cantando esse amor inigualável Quero a Deus a minha vida consagrar Sempre cuidará de mim, meu mestre Com desvelha e com paixão sem fim Nem um outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me O que 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 ele ama-me Se nos quisessem devorar Demônios não contamos Não nos iriam assustar Quem somos derrotados O grande acusador Os servos do Senhor Já com que nada está Vencido cairás Por uma só palavra Se a palavra vencerá Sabemos com certeza Que nada nos assustará Com Cristo e com defesa Se temos de deixar Parentes vencilar Embora a vida vá Por nós Jesus está Vindar-nos a sempre Com a sua mão Segura bem a minha Pois eu tão fraco Sou ó Salvador E não me atrevo A dar nem um só passo Sem teu amparo Meu Jesus Senhor Com tua mão Segura bem a minha E faz-me assim Mais firme em ti Jesus Por teu poder Por teu poder Que eu nunca me desvi Por teu poder De ti Senhor A minha vida é luz Com tua mão Segura bem a minha E pelo mundo E pelo mundo A alegre seguirei Mesmo onde as sombras Caem mais escuras Teu rosto vendo Nada temerei E se eu chegar A meira desse rio Que tu por mim Quiseste atravessar Com tua mão Segura bem a minha E sobre a morte Ei de triunfar Ei de triunfar Todos falam dos perigos Do caminho Em que eu estou Mas não vem a luz Que brilha ao redor Por onde vou Meu Jesus me guia Aos passos Pois já veio em mim morar Neste mundo perigoso Só por mim Só por mim Não posso andar Fala um só De muito engano E de dura provação Mas Jesus me ampar A Jesus me ampara Sempre E me dá Consolação Meu Jesus me guia Aos passos Pois já veio em mim morar Neste mundo perigoso Só por mim Não posso andar Não posso andar Sei que meu amor É fraco Sou propenso A pecar Mas com seu Mas com seu Divino auxílio E de triunfar Meu Jesus me guia Meu Jesus me guia As passos Pois já veio em mim morar Neste mundo perigoso Só por mim Não posso andar Não posso andar Não posso andar Não posso andar Se a fé Cristo ajudará Cristo ajudará Perseguido Sem percê Cristo ajudará Cristo ajudará Sim, me ajudará Seu amor por mim Se não mudar Sempre ajudará Sempre ajudará Crente inútil Eu serei Se não me valer Nem serviço prestarei Sem o seu poder Cristo ajudará Sim, me ajudará Sim, me ajudará Seu amor por mim Não muda Sempre ajudará Com seu sangue Me comprou Não me deixará Vida Vida Eterna Meu torno Sim, me ajudará Sim, me ajudará Cristo ajudará Sim, me ajudará Sim, me ajudará Seu amor por mim Seu amor por mim Não muda Sempre ajudará Sempre ajudará Eu ouço cantar divina Eu ouço cantar divina Um torno Um torno sublime ideal Um torno sublime ideal Ouvindo é prazer sem igual Ó paz Ó paz És dom de meu Deus Paz, 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 paz Dom precioso dos céus Excelso e dulcíssima paz És dom do amor de meu Deus Por Cristo nos viu esta paz É bênção que nos satisfaz E fim da alegria E fim da alegria nos traz O excelso dom de meu Deus Paz, 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 paz Dom precioso dos céus Excelso e dulcíssima paz És dom do amor de meu Deus Um dia no plano porvir Ao mar perenal vou subir Então é de sempre fluir A interna paz de meu Deus Paz, 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 paz Tão precioso dos céus Excelso e dulcíssima paz És dom do amor de meu Deus Ó tu que aflito estás Deus Pai, paz, 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 paz Deus Pai bondoso Em compaixão e amor Quer te livrar Quer te salvar do mal Quer dar-te gozo Leila o acristo e passas de achar Ó meu irmão, se tens grandes tormentos Põe tua mente em Deus, teu protetor Só Ele irá banir teus sofrimentos Só Ele irá banir curar tua dor Se pesaroso estás, é em tua lida Busca teu Redentor, Cristo Jesus Seu tão profundo amor Traz luz e vida Dá-lhe forças para levar tua cruz Ó que consolação temos em Cristo Pois a tristeza e dor nos livrará Sempre sustenta os céus Somos bendistos Em Ele nos ama E forças nos dá Muita vez das tristes sombras nós falamos Ao seguirmos pela senda rumo ao lar Mas as sombras, as mais tensas, ouvidamos Quando ao sol, então, volvemos nosso olhar Cristo é o sol que resplandece em nossa estrada Sombras vemos ao as costas lhe voltar Vamos, pois, olhar a Cristo na jornada E veremos toda sombra se afastar Se o Espírito sentires perdubado É porque a luz às costas deste já Olha, Cristo, que teu coração cansado Inundado, inundado por sua dor se trouxerá Cristo é o sol que resplandece em nossa estrada Sombras vemos ao as costas lhe voltar Vamos, pois, olhar a Cristo na jornada E veremos toda sombra se afastar Vamos, pois, ouvir a Cristo a alma aberta Ele quer do mundo a radiante luz E das sombras nesta vida nos liberta E felizes seguiremos ao as costas lhe voltar Cristo é o sol que resplandece em nossa estrada Sombras vemos ao as costas lhe voltar Vamos, pois, olhar a Cristo na jornada E veremos toda sombra se afastar Vem, te olhe a florescer Vem, te olhe a florescer E por ele tem cuidado Quem assim o adornou De beleza o doutor Pra viver no lindo prado Deus foi quem o fez crescer E lhe deu graça e beleza Pra alegrar nosso viver E afastar-nos a tristeza Para todos ensinar Que a Deus devem olhar E confiar em sua graça Assim em sua graça Venha, pois, meu coração Abandona teus cuidados Deixa teus ansios rãos Deus é nosso Pai amado Quem nos milhos faz crescer Não nos deixa perecer Somos pelo Pai lembrado Eu sinto Pai lembrado Eu sinto Pai lembrado Tchau Eu sinto Pai lembrado VACILANDO MINHA FÉ Cristo ajudará PERSEGUIDO SEM PERSEGUI Cristo ajudará Cristo ajudará SEM ME AJUDARÁ SEU AMOR POR MIM NÃO MUDAR SEM ME AJUDARÁ CREENTE INÚTIO EU SEREI SE NÃO ME VALEI NEM SERVIÇO PRESTAREI SEM NO SEU PODER CRISTO AJUDARÁ SEM ME AJUDARÁ SEU AMOR POR MIM NÃO MUDAR SEM ME AJUDARÁ COM SEU SANGUE ME COMPROU SEM ME AJUDARÁ SEM ME AJUDARÁ SEM ME AJUDARÁ Seu amor por mim não muda, sempre ajudará. Dia a dia, em todos os momentos, força em conto, em lutas ou labor. Pois de Deus recebo sempre alento, que razão terei eu pra demor. Deus que é bom e sábio e compassivo, cada dia dá-me o que é melhor. Uma dor e logo um lenitivo, luta e paz eu sinto em derredor. Cada dia Deus está bem perto, e conselhos dEle posso ter. Segurança é o sino em tempo certo, e concede pelo Seu poder. Com carinho Deus protege e guia, com os irmãos, o Pai, os filhos seus. Da-te-ei poder a cada dia, e a certeza que lhe ofereceu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento, confiar em teu cuidado e amor. E com fé eu permaneça atento às promessas tuas, meu Senhor. Amém. 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 Leila o acristo e paz as de achar Ó meu irmão, se tens grandes tormentos Põe tua mente em Deus, teu protetor Só Ele irá banir teus sofrimentos Só Ele irá banir curar tua dor Se pesaroso estás em tua lida Busca teu Redentor, Cristo Jesus Seu tão profundo amor Traz luz e vida Dá forças para levar tua cruz Ó que consolação temos em Cristo Pois a tristeza e dor nos livrará Sempre sustenta os seus Somos bendistos Em Ele nos ama E forças nos dá Amém 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 Muita vez das tristes sombras nós falamos Ao seguirmos pela senda rumo ao lar Mas as sombras as mais tensas ouvidamos Quando ao sol então volvemos nosso olhar Cristo é o sol que resplandece em nossa estrada Sombras vemos ao as costas lhe voltar Vamos pois olhar a Cristo na jornada E veremos toda sombra se afastar Se o Espírito se afastar Se o Espírito sentires perturbado É porque a luz as costas deste já Olha a Cristo que teu coração cansado Inundado por sua dor se forcerá Cristo é o sol que resplandece em nossa estrada Sombras vemos ao as costas lhe voltar Vamos pois olhar a Cristo na jornada E veremos toda sombra se afastar Vamos, pois, louver a Cristo a alma aberta Ele quer do mundo a radiante luz E das sombras nesta vida nos liberta E felizes seguiremos a Jesus Cristo é o sol que resplandece em nossa estrada Sombras vemos, almas gostas de voltar Vamos, pois, olhar a Cristo na jornada E veremos todas sombras se afastar Vem de olhinho a florescer Terra em bela flor do prado Quem assim o fez crescer E por ele tem cuidado Quem assim o adornou De beleza o dotou Pra viver no lindo prado Sim, no lindo prado Deus foi quem o fez crescer E lhe deu graça e beleza Pra alegrar nosso viver E afastar-nos a tristeza Para todos ensinar Que a Deus devem olhar E confiar em sua graça Assim em sua graça Vem, após meu coração Abandona teus cuidados Deixa teus ansios rãos Deus é nosso Pai amado Quem os milhos faz crescer Não nos deixa perecer Somos pelo Pai lembrado Sinto Pai lembrado E afastar-nos a tristeza vacilando minha fé, Cristo ajudará, perseguido sem percê, Cristo ajudará, Cristo ajudará, se me ajudará, se o amor por mim não mudar, sempre ajudará. Crente inútil eu serei, se não me valer, nem serviço prestarei sem o seu poder, Cristo ajudará, sim, me ajudará, seu amor por mim não mudar, sempre ajudará. Com seu sangue me comprou, não me deixará, vida eterna meu tornou, sim, me ajudará, Cristo ajudará, sim, me ajudará, seu amor por mim não mudar, sempre ajudará.